Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou Débora Andrade e sejam bem-vindos ao Quer Que Desenhe. O episódio de hoje é sobre positivismo, mas antes de acabar com todas as suas dúvidas, é muito importante que você baixe o mapa mental completo e de graça, assim você relembra o assunto e estuda quando e onde quiser. Também não esqueça de se inscrever no canal. Aproveite e corre na descrição para garantir aquele desconto maneiro para assinar o Descomplica e continuar estudando. Prontos? Vamos lá? O positivismo foi uma corrente sociológica que surgiu no século 19 e que defendia, em grande medida, a aplicação de métodos científicos baseados na experimentação como única forma de propiciar um conhecimento verdadeiro sobre a sociedade. E, para a gente falar de positivismo, a gente não pode deixar de falar do filósofo francês Auguste Comte, que é simplesmente considerado nada mais nada menos que o pai do positivismo. Para contextualizar, é importante que você saiba que o positivismo foi criado em meio à revolução industrial e o luminismo. Logo, a sua principal fonte de defesa de argumentação era que o conhecimento produzido pela ciência era o melhor tipo de conhecimento para identificar problemas sociais, para compreender melhor a economia, a política e a sociedade em si, visto que esse era o intuito desse período. Ou seja, compreender melhor a sociedade. Bem, como nada é por acaso, toda essa busca por conhecimento tinha um propósito, alcançar a ordem e o progresso. E desses dois termos, eu tenho certeza que você já ouviu falar. Se você pensou na bandeira do nosso país, acertou. Esse conceito está presente na bandeira do Brasil, trazendo consigo a ideia de atingir a ordem e o progresso através da ciência. Voltando ao filósofo francês, Conte observou o processo de formação dos grandes centros urbanos. Dessa forma, pôde refletir sobre fenômenos sociais absolutamente novos que surgiram em razão das modificações ocorridas na sociedade europeia daquela época. De acordo com a teoria de Conte, o estudo da sociedade deve ser tão rigoroso quanto, por exemplo, o estudo empreendido pelas ciências naturais. Assim, a ciência da sociedade deve ser rigorosa, visando dar à sociologia o caráter de uma ciência universalmente válida, baseando-se sempre na experimentação, a fim de explicar corretamente os fenômenos sociais. Para isso, ele deixa de lado o conhecimento do senso comum e conhecimento religioso e vai se apoiar no conhecimento exclusivamente científico. Dessa forma, Conte defende que a história do pensamento humano se desenvolve do que chamamos de lei dos três estados. A primeira fase é a teológica. No estado teológico, o espírito humano ainda está muito mais voltado para crenças do que é propriamente para o uso da ciência como forma de construção do conhecimento. É um ponto de partida ainda. Assim, a fase teológica está relacionada a uma tentativa de explicação do mundo a partir da imaginação, apelando comumente para deuses e entes sobrenaturais para explicar a realidade. Já a segunda fase é a metafísica, exemplificada pelo período histórico do Renascimento. Ela está relacionada com uma explicação da realidade não em termos imaginativos, como na fase teológica, mas em termos naturais. No lugar da imaginação, surge a argumentação metafísica que questiona as explicações que se baseiam em entes sobrenaturais, chegando aí numa fase de transição do indivíduo. E por último, não menos importante, a fase positiva. Ela é marcada pela observação como forma de entendimento da realidade, o que ocorre através da experimentação própria do método científico, alcançando a maturidade racional do homem. Bom, galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Não esqueça de baixar o mapa mental em alta qualidade. Esse assunto é muito importante para o seu vestibular. Não se esqueçam disso. Continue também estudando com a gente. Assine o Descomplica com desconto no link da descrição. E aí, você gostou? Se gostou, não deixe de dar seu like. E até a próxima com mais um conteúdo irado para você. Beijo grande!